Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta na loja do Zanirati e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mochilas para equipamentos fotográficos, tá? Então a gente tem esses modelinhos, tá? Que são mochilas da marca Easy, marca Kaze. São três modelinhos com diferentes tamanhos, tá? Para te colocar teu equipamento fotográfico, tuas lentes, teus acessórios em gerais. Geralmente o que acontece? O equipamento fotográfico ele é utilizado com diversos recursos, né? Onde tem que utilizar uma lente, duas lentes, um acessório de iluminação para te fazer teu serviço, né? Então geralmente o pessoal utiliza mais ou menos é nessas mochilas, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre uma mochila, esse modelinho aqui em especial. Todos eles são o mesmo sistema, porém tamanhos diferentes, tá? Então hoje, deixa eu botar mais aqui essas aqui. Vou falar um pouquinho sobre essa mochila, modelo 8807, marca Kaze, tá? Uma mochilinha que tu pode colocar, eu fiz aqui mais ou menos uma simulação para vocês mais ou menos terem noção do que que dá para colocar de equipamentos, tá? Aqui eu tenho, não sei se dá para chegar mais um pouco perto aqui, eu tenho aqui uma câmera DCLR Reflexa com lente intercambiável, né? Geralmente profissionais utilizam. Aqui tem um flash, flashzinho de iluminação. Aqui cabe mais duas lentes e tem mais um compartimento que tu pode colocar mais um corpo de câmera ou um flash ou uma lente, enfim, o que você precisar utilizar, tá? Aqui em cima, essa mochila tem outro compartimento para te colocar baterias, reserva, acessórios em gerais, até mesmo seus documentos e bolsas pessoais, tá? Essa mochila também, ela possui uma capa de chuva de proteção, ela não é, como é que eu vou explicar? Ela não é totalmente prova d'água, ela só é uma capa de proteção caso tu esteja fazendo uma trilha, registrando em algum ambiente externo. Então tu pode colocar essa capa aqui, ó. E a tua mochila fica protegida, o equipamento fica protegido aqui dentro, não corre risco de molhar. Então são essas opções que essa mochila tem, né? Eu vou botar mais ou menos aqui as medidas que ela tem, interna, tá? Eu tenho aqui uma régua, vou mostrar para vocês mais ou menos o que que tem de medida de profundidade. Ó, ela tem aqui em média, de altura média 17 centímetros, a largura média de 26 centímetros, e de extensão mais ou menos ela tem 33 centímetros, tá? Então é uma mochila com tamanho grande, né? Para te colocar vários equipamentos juntos. Depois a gente tem esses modelinhos menores, tá? Esse aqui é o modelinho 8806 e a 8805, tá? Essa aqui é a menor, de tamanho menor, essa um tamanho intermediário e essa 88007 de um tamanho maior, tá? Esse produto a gente tem disponível lá no nosso site e também no link do Mercado Livre. Traga o seu equipamento aqui, faz um teste que a gente tem disponível aqui para vocês. Alguma dúvida, algum detalhe, entre em contato conosco através do nossos e-mails, que tá aí linkado, ou até mesmo do nosso telefone comercial aqui. Obrigado a todos, um abraço, não deixa de curtir a nossa página aqui no Facebook. Valeu! Tchau!